É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link aí na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Não, esses passavam sábado. Era sábado? Domingo passava desenhos bíblicos. Meu pai me fazia assistir todo domingo. Não, vão ver Jesus hoje, filho. Aí eu assisti. Quem que acorda de domingo? Meu pai me levantava domingo, sete e pouco da manhã, pra assistir desenhos bíblicos. Não era maneiro. Não era nesse vídeo também que tinha... Pelo que eu já assistia uns desses. Não, assim, tipo, tinha uma expectativa. Porque, assim, não, hoje esse aí não vai ter Jesus. Porque tem as histórias, né, as parábolas, né. Quando tinha Jesus, era da hora de ir mal. Mas é, spoiler, você achou que vai morrer. Não, parceiro, mas eu tinha sete aninhos de idade. Eu não sabia toda a história. Morreu. Eu tava peinando. Calma, mas ele volta, filho. Depois de três dias, ele tava lá, meu irmão. Respeita, tem que respeitar Jesus Cristo. Tem que respeitar Jesus Cristo, a instituição. O episódio que tinha Jesus era da hora, assim. Era muito louco, meu pai. Hoje tem Jesus, filho. Eu falei, agora sim, meu pai. Mas hoje ele tá meio pregadão, pai. Tem que respeitar a instituição Jesus Cristo. Cancela, cancela. Cancela, pai. Rafael, cancelado novamente. Ele pode chupar seu próprio pau aqui na live. De novo, Rafael. Vamos fazer um flow performático. Traz um cara pra cagar, bater uma punhita aí. É. E aí, bota ele pra chupar o próprio pau. Mas quem foi pego na foto lá... Ele tirou a foto e parecia que eu tava... Chupando o próprio pau foi Eduardo. Mas eu falo, toda vez eu falo assim, é. Rafael foi encontrado morto após chupar seu próprio pau. Aí ele botou e falou assim, Eduardo foi encontrado vivo após conseguir chupar seu próprio pau. Não consegue abaixar nem pra amarrar o cadarço pra chupar o próprio pau. Você tá maluco. E micropênis ainda, é complicado. A gente tem que assumir o micropênis. O micropênis é uma necessidade. Inclusive, hoje começamos a campanha nas nossas lives. Assuma seu micropênis. É muito importante. É hashtag pau pequeno, coração gigante. É isso aí. É muito importante. Porque, cara, tá muito... A gente fica perdendo muito tempo aí querendo se reafirmar no sexo. Fazendo, procurando soluções milagrosas. Pra quê? Não, não, não. Cirurgia. Assume seu pau pequeno. Porque as mulheres ficam choramingando lá. Você fala, ela é feia. Daí chora lá no Twitter. Mas daí vem a foto de um pau pequeno lá. Fica lá. Manda pras amigas. Olha lá, pau pequeno. Não pode mais. Tem que respeitar o pau pequeno. Igualdade. Igualdade, por favor. Tem aquela lenda lá. Eu não vi. Parece que vazou um nude do Eduardo...